Fala Pessoal Aqui mais um vídeo E hoje vamos abrir só uma caixa Só uma caixa Só uma caixa Não deu mas pronto Só uma caixa Porque nós não vamos meter muito tempo Para gravar este vídeo Este está a carregar e o que está a gravar Está a acabar a bateria Acabar a bateria E pronto Só vamos jogar Uma vez Ou duas Como vocês quiserem Falhou Anda anda A Anitta tem o urso Mas ela não vai conseguir me escapar Não vou Então Eu vou ver o total Eu vou com outra personagem Daqui um bocado vou mostrares o cu O cu É a única personagem que tem o cu aqui Cheio que eu não percebi nada Que vai voar Que vai voar Que vai voar Que vai voar E agora Vamos lá, vamos matar todos aqui Já vi que tem zumbi ali Não! Oh! Oh nada! Olha! Só vou jogar mais uma vez galera Eu vou jogar sério Que essa mer não está dando não Não! Não! Olha! Agora vou o zumbi O que é que vai ser até o outro? Uau! 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 Socorro o tele em nova vida Casella que eu estou com pouca vida Morri! Que giro, vês? ai meu Deus, deixa-me passar a minha cabeça olha quem morreu eu acho que não morreu zumbi o zumbi é o meu menu mas pronto, ganhamos 4 se tem gostado deste vídeo deixe o like porque isto está feliz, isto está muito feliz inscreva-se no canal e o Fortnite nunca joguem porque o meu primo é joga e ela é um novo um novo cházinho se vocês não deixarem o like tchau e tenham gostado tchau